Galera do Papo Interessante, hoje dica 10 para vocês, já mete o joinha aí e nós vamos mostrar para vocês hoje como tirar, olha, bolor de roupa colorida. Dá para ver? É aquelas marquinhas, né? Aquelas colorias que se formam quando a roupa acaba ficando em contato com coisa doce, vai e fica molhado. Essa é uma pecinha de roupa da minha filha, então ela colocou lá no fundo, a roupa molhou, eu não vi e estava toda afungadinha com esses funguinhos bolando. Vamos lá, vamos para o vídeo. O que a gente vai precisar para fazer na fase de ser uma peça colorida? Gente, nada muito diferente do que o tradicional de ser uma água sanitária, que é uma água sanitária de qualquer marca que você goste, que você encontre na sua casa, não tem problema no seu mercadinho aí de perto. Água sanitária com cloro ativo. Karina, mas isso vai manchar minha roupa? Gente, não vai, pode ficar sossegado. Normalmente eles deixam as roupas branquinhas, mais clarinhas, mas no vermelho ou qualquer outra cor, não vai acontecer. A gente vai precisar do cloro. Eu coloquei uma quantidadezinha pouca aqui no copo. Gente, bem pouquinho, porque o que eu vou usar aqui é pouquinho. Então você vai colocar de acordo com o que você vai utilizar aí na sua casa. A quantidade que manchou. E vamos precisar de um pouquinho de açúcar. Esse vídeo vai ser sem pausa, para vocês verem que o efeito realmente acontece. Qual a quantidade, Karina? Não tem quantidade, tá? Você vai começar de acordo com que você possa fazer uma pastinha. Se ficar um pouco mais e a coisa um pouco mais grosso, não tem problema. Mas, ó, tá vendo? Uma pastinha. Vamos misturar bem. E vamos colocar no local aonde está embolorado. Vamos pegar essa misturinha, passar onde está as colônias. Gente, lembrando que por mais que ele não mancha a roupa colorida, você não pode deixar aqui meia hora e sair de perto, tá? Você vai passar, faz uma misturinha, para ativar essas colônias, porque o açúcar vai chamar a atenção delas, já que se tratam de micro-organismos. E você vai perceber que vai começar já a sumir, sem cortes, pessoal. Vale um like, hein? Ó, vai começar sumindo toda aquela colônia. Então você tem que observar o momento que elas vão morrer. Ó, aqui já não tem mais nada, quase, ó. Tá faltando esse pedacinho aqui. Ó, pessoal. Toda a parte de baixo, basicamente, olha, já saiu. E o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma esfregadinha. Praqueles que estão mais difíceis, ó. Pessoal, olha isso. A única parte que está resistente um pouquinho é esses quatro pontinhos aqui. E o que nós vamos fazer? No momento que a gente perceber que sumiu, a gente não pode ficar esperando aqui. Vamos já lavar isso aqui. Vem vindo aqui comigo. A gente já vai lavar. Que é pra não acontecer de manchar, tá? Olha, sem cortes, hein? Sem trutos, ó. Vamos voltar. Eu vou desligar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Desse aqui, por favor. Vocês podem observar. Olha, gente. A única coisinha que ainda não saiu foi esses quatro pontinhos. Que eu não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu pegar bem certinho aqui neles, ó. Tá? Que isso aqui eu vou refazer. Por que eu não fiquei esperando? Pra não acontecer de manchar o tecido. Senão vocês vão manchar. Mas pra manchar, você tem que deixar muito tempo aguardando. Então, sumiu todo o restante, lava, enxágua pra já retirar o produto. Aí volta naqueles pedacinhos que ficou e faz só um pedacinho aqui nele. Tá bom? Olha isso. Eu vou ver se tem mais um pedacinho pra eu mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, gente. Tem outra manchinha. E o processo é o mesmo, gente. Gente, olha isso. Basicamente, não tem quase mais nada. É dica de vovó. Do papo interessante pra vocês. Pessoal, olha. Olha. Não tem mais, tá? Quando você... É muito rápido. Então, você percebeu que ele sumiu. Olha isso. Ele sumiu o bolor. O que nós vamos fazer? Corre, lava. Então, você... Eu não vou achar a peça, tá? Pessoal, olha. Vamos soltar lá pra vocês verem. Enxágua bem, gente. Bem, bem, bem. Pra não ficar mais o produto atuando. Depois que eu terminar de fazer o vídeo, eu vou pegar essa rova e vou enxágua bastante aqui na água. Então, gente. Guardando os panos de prato, toalha de mesa. Vocês não precisam jogar fora, olha. Gente, merece ou não merece um like? Merece, não merece? Então, é isso, pessoal. Se inscrevam aí pra vocês não perderem as próximas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conheciam essa técnica, conta. Eu já faço há algum tempo aqui em casa. Também aprendi com as vovós. E o marido falou, posta que o povo vai gostar. Vai ajudar bastante. E tá aí a dica pra vocês, tá? Se inscrevam no nosso canal. E coloquem embaixo se vocês colocam alguma dúvida, alguma coisa que a gente pode orientar. Belezinha? Até a próxima, gente.